Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu dá duro, tu trabalha pra ganhar dinheiro. De alguma maneira, tu te esforça pra ganhar dinheiro. Só que quando chega o momento de tu ganhar dinheiro estando dormindo, poxa, tu vai deixar o teu dinheiro rendendo negativo? Porque se tu estiver investindo na poupança, agora é exatamente isso que tá acontecendo. E se tu conhece, poxa, não tô investindo na poupança, mas se tu conhece alguém que investe na poupança, hoje essa pessoa tá tendo uma rentabilidade negativa. E qual o pedido que eu te faço? Eu quero passar essa mensagem pra maior quantidade de pessoas possível. Então se tu conhece alguém, se tu não tá nessa situação, tu conhece alguém, compartilha essa aula agora. Se tu tá nessa situação, fica comigo até o último segundo que eu vou te explicar exatamente por que isso tá acontecendo, até quando isso deve acontecer e o que tu pode fazer pra deixar de ter uma rentabilidade negativa nos teus investimentos. Certo? É o teu futuro que tá em jogo ou o futuro das pessoas que tu gosta, que tu ama e que sabe que estão nessa situação. Então fica comigo até o final ou compartilha logo essa mensagem. Por quê? Porque eu vou te passar justamente o passo a passo que tu precisa executar hoje. Certo? E se tu ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Vinícius Marinho, sou criador do programa Investidor Sempre em Alta, criador do método Investidor Sempre em Alta e também do programa Investidor Sempre em Alta. E meu objetivo com isso é ajudar pessoas comuns a investirem o seu dinheiro e terem ganhos de 3 dígitos, ou seja, mais de 100%, exatamente, mais que dobrar o seu dinheiro sem correr o risco de perder dinheiro no meio do caminho. Uma exigência básica pra mim e pras pessoas que me acompanham. E aí, quando eu falo isso, tem muita gente que me pergunta, bom, será que isso é possível? Sim, isso é possível com o método, sem esqueminha. Então tu tem que participar das aulas aqui, toda terça e quinta-feira, 19 horas, tem aula aqui, tu vai conseguir aprender o passo a passo, hoje eu vou te dar uma boa visão disso. Agora, Vinícius, tu dá recomendações de investimento? Não, não dou recomendações, eu prezo pela tua liberdade, não pela tua escravidão. Então, poxa, tu entregar o teu futuro pra alguém é, eu acho, coisa demais. Então, eu prezo pela tua liberdade de investir, tu pode fazer isso de forma fácil, simples, sem ansiedade, sem medo, sem risco nem de perder dinheiro. Vinícius, tu quer me vender alguma coisa? Eu falo em programa Investidor Sempre Alta. Sim, esse é um programa de acompanhamento que eu tenho, mas as vagas não estão abertas. O que eu quero fazer aqui, hoje, contigo, é justamente dar os meus 110%, aqui ninguém dá os seus 100%, dar os meus 110% pra te ajudar a saber o que fazer se tu tem dinheiro investido na poupança hoje, porque esse cenário realmente tá muito ruim. Poupança renda negativa. Eu vou te ensinar exatamente o que fazer pra tu deixar de perder dinheiro investindo e pra tu conseguir dar o primeiro passo logo com urgência pra tu deixar, pra tu estancar esse vazamento que tá tendo hoje, certo? E aí vou te indicar os próximos passos pra tu seguir, certo? Por que é tão importante a gente falar sobre isso, né? O que acontece? Pesquisando, eu consegui perceber o quê? Na verdade, eu fiz algumas enquetes no meu Instagram no domingo, no domingo ontem, se tu tá assistindo ao vivo essa aula aqui, e eu percebi que praticamente 20% das pessoas que me acompanham ainda investem na poupança. E eu achei esse número extremamente grande. Aí eu fui novamente ver quanto tinha de dinheiro investido na poupança até hoje. Eu me deparei com esse valor aqui, 820 bilhões de reais. Isso é o que tem investido na poupança hoje. O que me gritou os olhos assim, me chamou muito a atenção, porque é mais ou menos o mesmo valor que tinha em 2015, 2016, 2017, isso não tá diminuindo. E a gente realmente precisa mudar esse quadro. Por que que precisa mudar esse quadro? Imagina só, se, por exemplo, o rendimento, hoje a gente consegue investir em uma alternativa mais segura, mais segura e que rende mais do que 0,5% acima do rendimento da poupança, certo? Rende mais do que isso, mas eu vou fazer assim pra facilitar a conta. Se eu tivesse esses 820 bilhões, tendo uma rentabilidade adicional ínfima de 0,5%, isso seria mais 4 bilhões de reais no bolso das pessoas. E aí a gente trabalha tanto pra conseguir dinheiro, tá sempre sendo ativo nesse processo, né? Faz uma coisa pra conseguir dinheiro. E quando chega o momento de a gente ganhar dinheiro dormindo, muitas vezes a gente não faz da melhor maneira. Então eu justamente venho aqui pra te passar essa mensagem, talvez não seja pra ti, talvez seja pra alguém que tu conheça, mas não deixa essa mensagem parar aqui. Porque, olha, isso aqui é só indo pra... Isso dando meio passo. Isso aqui é com 5 minutos de aplicação, as pessoas já conseguiriam ter 4 bilhões a mais na conta. Só que o que acontece, né? O investimento na poupança vem muito das crenças que a gente alimenta, né? Por quê? Quais são as crenças que a gente tem? Primeiro, segurança. Por que as pessoas investem, né? Inclusive, o tema do meu TCC, sabia disso? O tema do meu TCC, eu sou graduado em administração, e aí o meu TCC eu fiz justamente em relação a isso. Eu queria descobrir por que as pessoas ainda investiam na cadeira de ter poupança. E aí o meu trabalho de conclusão de curso, eu fiz justamente em relação a isso. E uma justificativa racional não existe. Não existe. A maioria das pessoas sabe que não é a melhor alternativa, mas por algum motivo ou outro, elas continuam investindo na poupança. Mas esse algum motivo ou outro, nenhum deles está correto. Por quê? Justamente por causa dessas crenças. Crenças que vêm do quê? Eu vou falar de crenças limitantes aqui? Não, não vou falar de crenças limitantes aqui hoje. Eu vou falar justamente do que a gente vê acontecendo com o passar dos anos e a gente acredita que é verdade. Por acontecer várias vezes, por a gente escutar várias vezes, talvez pelas pessoas, pelos nossos pais, pelos nossos tios, pela nossa família, várias vezes estarem fazendo uma coisa, a gente acha que aquilo está certo. Só porque foi feito muitas vezes na nossa frente, e aí a gente encara aquilo como uma verdade. E aí o que acontece? Segurança. Por que a maioria das pessoas lá no meu trabalho de conclusão de curso falavam Poxa, eu invisto na poupança porque é seguro. Só que na verdade, esse não é o investimento mais seguro que existe na nossa economia brasileira. Não é o investimento mais seguro. Por quê? O que a gente pode levar em consideração aqui? Primeiro ponto. Na época do Collor, qual foi o único investimento que já foi congelado no Brasil? Foi a poupança. Se eu pensar, por exemplo, no quesito do FGC. O que é o FGC? É o Fundo Garantidor de Crédito. O que acontece? A gente tem uma garantia de até 250 mil reais por CPF, por instituição financeira, no momento em que a gente investe um investimento bancário, um produto bancário, a poupança é um deles, e um banco vem a falir, por exemplo, se a gente tem até 250 mil reais investidos, o FGC, esse Fundo Garantidor de Crédito, ele nos paga isso. Respeitando mais algumas regras, algumas limitações, só que eu não vou entrar tanto a fundo nisso. E a maioria das pessoas investe na poupança, bom, eu tenho segurança total. A poupança é o que todo mundo investe, é seguro, está nos maiores bancos do país, e ainda tem a proteção do FGC. Se eu tenho menos de 250 mil, eu vou estar assegurado. Só que o que aconteceu em... Vou até colocar aqui. O que aconteceu em 2008 nos Estados Unidos? O segundo maior banco do mundo veio a falir. O Lehman Brothers. Exatamente. O segundo maior banco do mundo faliu. Não, mas aí não tinha FGC lá? Sim, tinha FGC lá. Só que qual é o grande problema? Lá o FGC é o FDIC. O FDIC é uma estatal. Aqui no Brasil, o FGC é uma instituição privada, não é uma estatal. Lá nos Estados Unidos, o FDIC quebrou. Ele não teve dinheiro para pagar todo mundo. Por quê? Porque um grande banco quebrou, o Lehman Brothers, mas 67 bancos também vieram a quebrar. Então, o que acontece? O FGC sabe quanto por cento ele tem de todo o dinheiro que ele assegura? Mais ou menos 3%. Então, digamos assim, o FGC diz o seguinte. Bom, eu asseguro esse valor aqui, R$ 250 mil por CPF, por instituição financeira. Então, cada pessoa pode investir em cada instituição financeira. Eu vou garantir R$ 250 mil, respeitados mais alguns limites. Certo? E aí, eu garanto todo esse valor. Só que o que acontece? Digamos que exista R$ 100 bilhões. Apenas um exemplo. É muito superior a isso o valor. Mas, existem R$ 100 bilhões investidos em todos os investimentos bancários. Quanto que o FGC tem para tapar o buraco? Mais ou menos R$ 3 bilhões. Então, vou contar com isso? Poxa, na maior economia do mundo, o FGC americano, o FDIC, ele quebrou. Só que lá era uma instituição estatal, né? Aqui é uma instituição privada. Lá nos Estados Unidos, o governo assumiu a bronca, porque era uma estatal. Aqui no Brasil, será que, se vários bancos quebrarem... Aqui, os bancos são muito concentrados, né? Os bancos são muito grandes. Então, se um banco grande vir a falir em uma determinada crise, que pode acontecer a qualquer momento, em 2005, ninguém acreditava que em 2008 ia ter a maior crise, a crise de 2008 lá nos Estados Unidos, a crise subprime. Ninguém imaginava. Será que daqui a três anos não pode vir a maior crise da história do Brasil? Não sei. Ninguém sabe. Pode ser que venha, pode ser que não venha. Só que o fato é que, será que eu vou contar que o FGC realmente vá ter dinheiro para eu pagar? E caso ele não tenha, o governo vá me ressarcir? Será que o perfil, a característica do governo aqui no Brasil é realmente pagar para investidores, pessoas que têm dinheiro, querendo ou não, sobrando, porque elas fazem sobrar dinheiro? Nada errado com isso, certo? Mas será que a característica do governo brasileiro é pagar para os investidores, sendo que tem tantas áreas carentes que precisam de investimento? Não sei. E prefiro não contar com isso na hora de investir o meu dinheiro. Então, essa questão da segurança, ela está morta. Realmente não faz sentido. Só que a gente ouve desde criança, ouve desde adolescente, que a poupança é segura, então a gente vai acreditando nisso e muitas vezes continua investindo nisso. Não tem certo, não tem errado. Certo? Não tem martiriza, não tem chicoteia se você está investindo na poupança hoje. Mas, na real, o que eu sempre digo? Olha, esquece o que passou. Já fez errado, eu também já investi na poupança, tudo certo. Foca daqui para frente. Outra crença que a gente tem, muitas vezes a gente tem essa crença, a gente não, beleza. Talvez você esteja pensando assim, se você está resistindo aos meus argumentos. Bom, não é o mais seguro, mas pelo menos não tem cobrança de imposto de renda. Mas, pelo menos, não tem cobrança de IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Não tem cobrança sobre imposto de renda. Mesmo não tendo cobrança de imposto de renda, você não precisa pagar imposto, você é isento de pagar imposto de renda. Quando você investe na poupança, ela rende, a poupança, rende sempre menos do que a alternativa mais segura de investimento que existe no Brasil. Certo? Rende menos. Eu vou ter que comprovar mais adiante quando eu for falar da rentabilidade. Certo? Um outro argumento, não tem cobrança de imposto sobre operações financeiras. O que é esse imposto sobre operações financeiras? É um imposto temporário de 30 dias. Ou seja, o que acontece? Quando a gente investe em qualquer investimento de renda fixa, praticamente qualquer, exceto os isentos de imposto de renda, como é o caso da poupança, a gente é cobrado um imposto do investidor quando ele investe e resgata esse dinheiro investido em até 30 dias. E aí, por exemplo, se eu resgatar um dia depois, a alíquota é 96%. Ou seja, tive R$1 de lucro, 96% tem que pagar de imposto e R$0,04 vai ser o meu lucro final. E aí, com o tempo, vai diminuindo esse percentual e quando fecha 30 dias, esse imposto zera. Certo? Só que o que acontece? Realmente, a poupança não tem cobrança da EOF. Mas sabe por quê? Justamente por causa disso. O rendimento da poupança é mensal. Ou seja, se eu pegar R$1 bilhão e investir na poupança por 29 dias, não vai render nada. Não vai render absolutamente nada. Ou seja, como é que eu vou pagar o imposto sobre um lucro que eu nem tive? Então, isso aqui também, essa argumentação está morta, essa aqui também está morta. E, na verdade, a gente fala assim, não, tudo bem, eu entendo isso. Só que o fator simplicidade, ele impera. Porque a poupança é realmente muito simples de investir. Querendo ou não, eu preciso concordar que é muito simples de investir na poupança. Por quê? Porque tu abre uma conta num banco, aí tu tem a tua conta corrente, aí tu tem a tua conta poupança, tu faz uma transferência para lá e está tudo certo. O teu dinheiro está lá investido. No momento que tu quiser, tu vai lá e saca o teu dinheiro. Só que hoje, 23 de dezembro de 2019, tu investiu teu dinheiro por meio de uma corretora de valores e garantiu uma rentabilidade maior do que 0,5%, com maior segurança, investindo exatamente essa mesma coisa. Tu só vai ter que fazer uma transferência da tua conta bancária para uma conta na tua corretora de valores, na que tu escolher para utilizar. E aí lá tu vai ter que clicar, talvez uns três, vai ter que dar talvez uns três cliques, que pode ser com computador ou pode ser com celular, e tu já vai fazer um investimento mais seguro e que rende mais e que tem mais outras vantagens que eu vou te mostrar daqui para frente. Certo? Então o fator simplicidade é um argumento que, ok, está correto, mas existem alternativas mais seguras, mais rentáveis, que apresentam a mesma simplicidade. Certo? Então, para mim também isso aqui está morto. O que eu entendo que faz ainda as pessoas investirem na poupança? Uma paradinha chamada de hábito. E o poder do hábito é muito forte, porque quando a gente repete várias vezes, o que eu falei lá no início? Eu falei exatamente que a maioria das pessoas investe porque viu seus pais investir, viu seus tios investir, todo mundo fala que é seguro, que é simples, fala vários argumentos, e isso se instala na nossa cabeça. Por quê? Aquilo que eu vi várias vezes acontecendo, para mim é correto. Então, para mim aquilo é uma verdade. Tanta gente pensa bem quem, por exemplo, defende a esquerda, estou falando de política, defende a esquerda e quem defende a direita. Cada um esquerdista e um direitista, não sei se isso existe, ele tem para si uma verdade que é totalmente diferente da do outro. Então, isso vem por causa do hábito. Só que chegou um momento diferente na história do Brasil. Chegou um momento em que, além de estar rendendo pouco, como sempre foi o rendimento da poupança, está rendendo negativo. E se tu está investindo hoje na poupança, tu está perdendo dinheiro, e eu vou te mostrar exatamente agora como que isso acontece, por que que isso acontece. Certo? Então, vem comigo, que eu vou te explicar justamente isso. Vamos lá. Por que? Eu vou separar alguns blocos aqui na nossa aula de hoje. Então, primeiro, por que isso está acontecendo? Está acontecendo. Deixa eu deixar só aqui. Ok. Por que que isso está acontecendo? Vamos entender, então, como que funciona o rendimento da poupança. Vamos lá. Até 3 de maio, para investimentos feitos até 3 de maio de 2012 e após 3 de maio de 2012. Então, aqui a poupança antiga e aqui a poupança nova. Vamos lá. Como é que acontece? Até 3 de maio de 2012, o que que acontecia? O rendimento da poupança era 0,5% ao mês, mais a TR, que é uma taxinha referencial, que é uma taxinha que, quando a taxa Selic, a nossa taxa básica de juros, chega lá em os 14%, essa TR é mais ou menos 2%. Ela aumenta ou cai conforme a taxa Selic. Quando a taxa Selic chega nos 10% ao ano, mais ou menos, essa TR vem para a casa dos 0% e já não vale mais nada. Hoje, no momento que eu estou gravando essa aula, a nossa taxa Selic está em 4,5% ao ano. Então, com certeza, a TR vale zero. Então, uma pessoa que investiu na poupança até 3 de maio de 2012 está tendo uma rentabilidade de mais ou menos 6% ao ano, certo? Uma pessoa que fez aportes até esse momento está tendo uma rentabilidade que não é negativa hoje. Mas quem investiu um tostão sequer com a regra nova da poupança, ou seja, fez investimentos a partir de 3 de maio de 2012, como que funciona a remuneração, o rendimento da poupança? Se a taxa Selic está maior que 8,5% ao ano, que não é o nosso caso aqui, o rendimento é de 6% ao ano, é o mesmo da regra da poupança antiga, 6% ao ano mais a TR. Se a taxa Selic está menor que 8,5% ao ano, que é o nosso caso hoje, a taxa Selic tem 4,5% ao ano, o rendimento é de 70% da taxa Selic. Não me esquecendo, o rendimento é mensal, não diário. Então, se eu ficar 29 dias investindo na poupança, eu posso investir 1 bilhão de reais que eu não vou ter rentabilidade nenhuma. E por que isso foi feito? Nunca antes na história, até 2012, a taxa Selic tinha caído tanto, a taxa Selic tinha sido tão baixa. E a poupança é uma alternativa de investimento que os bancos utilizam para pagar pouco dinheiro para o investidor mesmo, porque 65% do dinheiro que existe, que é investido na poupança, os bancos são obrigados a emprestar via financiamento imobiliário, para incentivar justamente esse setor imobiliário, que é um dos principais setores que move a economia do Brasil. Então, justamente, o objetivo dos bancos, do governo, é sempre fazer, emprestar dinheiro via financiamento imobiliário da maneira mais barata possível. Para eles conseguirem emprestar da maneira mais barata possível, o que acontece? Eles vão pagar o mínimo possível de rentabilidade para os investidores da poupança, que é o principal funding. Deixa eu escrever aqui. Não precisa saber disso, aqui é um detalhinho, mas é o principal funding, é, digamos, o saco de dinheiro de onde os bancos tiram dinheiro para emprestar via financiamento imobiliário. para quem quiser financiar um imóvel, tá? E antes, na história, nunca a taxa Selic tinha sido tão baixa. A gente tem um histórico aí de hiperinflação no Brasil nas duas, três décadas atrás e nunca tinha chegado a tão baixa a taxa Selic. No momento em que começou a ficar mais atrativo, começou a ficar atrativo demais, o rendimento da poupança começou a ficar alto demais e os bancos não conseguiam diminuir mais as taxas do financiamento imobiliário, o que aconteceu? Veio uma nova regra em 3 de maio de 2012 para reduzir a rentabilidade da poupança quando a taxa Selic está mais baixa, em cenários que nunca antes tinha sido visto, né? Mas o que acontece? O que a gente pode perceber aqui? Bom, se a taxa Selic está maior do que 8,5% ao ano, vamos pegar aqui o 8,5%, vamos pegar 9% ao ano para facilitar a conta. O rendimento da poupança é de 6% ao ano mais a TR. Se eu investisse lá no Tesouro Selic, um dos três tipos de títulos públicos, o mais conservador deles, qual a rentabilidade que eu teria? Bom, lá eu tenho que pagar imposto de renda, né? Então, se eu investisse, ó, se taxa Selic é igual a 9% ao ano. Vamos fazer uma conta simples aqui, a gente não quer, deixa eu pegar minha calculadora, a gente não quer muito detalhe, a gente quer entender o foco da coisa. Se a taxa Selic tem 9% ao ano, o Tesouro Selic rende 100% da taxa Selic, certo? Então vai render 9% ao ano. Só que é necessário pagar imposto de renda. Qual o máximo do imposto de renda que o investidor teria que pagar no Tesouro Selic? No máximo, 22,5% do imposto de renda. Quanto mais tempo investindo no investimento de renda fixa, menos imposto de renda tu paga. Isso se chama a tabela regressiva do imposto de renda. O máximo é 22,5% do lucro, não do valor todo, e o mínimo é 15% do lucro. Vamos fazer na pior hipótese, tá? Então 9% reduzindo esses 22,5%. Quanto que vai dar? Vai dar um rendimento de 6, então 9% menos 0, menos 22,5% desse lucro aqui. Quanto que vai ser a rentabilidade real? É de 6,975%. Então quase 7%. Na poupança eu teria quanto? 6% ao ano mais a TR que nesse cenário aqui muito provavelmente seria 0. Então a poupança novamente rende abaixo. Por isso que eu digo que sempre rende abaixo da alternativa mais segura do Brasil de investimento que se chama o próprio Tesouro Selic, um dos três tipos de títulos públicos. Aí o que acontece? Quando a taxa Selic chega em 8,5% ao ano, esse negócio empata. o rendimento do Tesouro Selic da poupança empata. Então quando chegou esse cenário no Brasil pela primeira vez lá em 2012, o que eles fizeram? Bom, se a taxa Selic tiver menor do que 8,5% ao ano, a gente vai ter que reduzir o rendimento da poupança, senão a gente vai ter um problema. E aí o que acontece? Quando a taxa Selic está menor do que 8,5%, o rendimento agora é de 70% da taxa Selic. Vamos relembrar, quanto que rende o Tesouro Selic? Rende 100% da taxa Selic. Certo? Beleza. Se eu tenho que pagar no máximo 22,5% de imposto de renda, quanto que vai render de forma líquida? Esse aqui é o rendimento bruto. Quanto que vai render de forma líquida? Ou seja, descontando o imposto de renda, o que realmente cai no bolso do investidor? Vai ser 100% menos 22,5% no máximo. Se eu estivesse investindo por mais de dois anos, eu ia pagar só 15%, mas vamos fazer na pior hipótese. Então, quanto que é o rendimento, o mínimo rendimento líquido que o investidor pode ter, por exemplo, o Tesouro Selic? É 100 menos 22,5%. Então, é de 77,5% da taxa Selic. Quanto que a poupança rende? 70% da taxa Selic. Então, sob aspecto nenhum, o rendimento da poupança vai ser melhor do que essa aqui que é a alternativa mais segura do investimento que existe no Brasil hoje. Isso por quê? Porque o Tesouro Selic nada mais é do que o empréstimo que a gente faz para o governo. Quando eu invisto na poupança, eu estou emprestando dinheiro para um banco. O que o banco vai fazer? Por que o banco quer dinheiro emprestado? Porque ele quer dinheiro para emprestar para os outros, justamente, cobrando uma taxa maior. Então, qual é a jogada do banco? E nada errado com isso. Esse é o modelo do negócio do banco. O banco, ele capta dinheiro, ele pega dinheiro emprestado com investidores e paga aqui 6% ao ano. Aí, o que ele faz? Ele pega esse dinheiro e empresta para quem precisa de empréstimo, cobrando aí 30% ao ano. Para quem quer financiamento, ele vai cobrar 9% ao ano, 8% ao ano. Isso depende do estágio, depende de quanto está a taxa Selic. ele pega e empresta com cheque especial, cobrando 300% ao ano. Essa diferença de taxa do quanto ele paga para o investidor e do quanto ele cobra de quem quer pegar um empréstimo, é assim que o banco ganha dinheiro. Por isso que ele pega dinheiro emprestado. E o Tesouro Selic nada mais é do que uma maneira da gente emprestar dinheiro para o governo. Então, eu empresto dinheiro para o governo e o governo me paga essa taxa de rentabilidade aqui. Só que, eu posso fazer esse empréstimo, isso é investimento em renda fixa, é um empréstimo que a gente faz para alguém. Eu posso emprestar dinheiro para bancos, eu posso emprestar dinheiro para empresas, que aí são debêntures, crise, crasos, investimentos, ou eu posso emprestar dinheiro para o governo. Certo? E aí, bancos e empresas podem quebrar, um governo não quebra, ele pode imprimir dinheiro. Até 1971, existia o padrão ouro, a quantidade de dinheiro que tinha em circulação numa economia era a quantidade de ouro que um país tinha. Só que isso não existe mais. Desde 71, o nosso dinheiro, ele é, o lastro dele não é no ouro, é na confiança. Simplesmente isso. Os Estados Unidos saíram da crise em 2008, a crise do subprime, simplesmente imprimindo nada mais, nada menos do que 4,3 tri, não é bi, trilhões de dólares. Foi assim, foi imprimindo dinheiro, injetando na economia, isso gera uma série de transtornos, mas eles conseguiram sair da crise e postergar isso. Alguma outra hora vai estourar de novo, vão imprimir dinheiro de novo, até chegar o momento do apocalipse, que eu não sei quando vai ser. Certo? Mas é assim que acontece. Então, a questão do rendimento, além do rendimento ser mensal, não ser diário, além do rendimento, sempre é menor que o do Tesouro Selic. A alternativa é menos segura, justamente por causa de tudo isso, eu estou investindo meu dinheiro, estou emprestando para um banco, o banco pode quebrar, o FGC pode não ter dinheiro, então meu risco é maior do que eu emprestar para o governo por meio do Tesouro Selic. Então a alternativa é menos segura do que o próprio Tesouro Selic. E por que isso está acontecendo hoje? Por que a gente entendeu a rentabilidade, como é que funciona? Mas vamos enxergar o cenário de hoje. Quando que está a taxa Selic hoje? Taxa Selic hoje, no momento que eu estou gravando essa aula, certo? Está igual a 4,5% ao ano. 4,5% ao ano. Quanto que rende a poupança quando a taxa Selic está abaixo de 8,5% ao ano? Rende 70% da Selic. Então o rendimento da poupança é igual a 4,5% vezes 0,7%, que é 70%. Quanto que eu vou chegar nisso? Vamos fazer a conta. 4,5% vezes 0,7%, 13,15%. Esse é o rendimento anual da poupança com a taxa Selic a 4,5%. Então isso aqui é o que rende ao ano a poupança. Só que o que acontece? A gente tem que entender também não só a rentabilidade da poupança, a gente tem que entender uma coisinha chamada inflação. O que que é isso? O que que significa inflação? Vamos lá. Hoje, tu vai no mercado com 100 reais, tu compra uma certa quantidade de coisas. Mas tu concorda comigo que 10 anos atrás tu ia no mercado com 100 reais e tu comprava muito mais coisas, muito mais coisas mesmo? Isso por quê? Porque tudo que a gente consome no dia a dia, seja um produto, seja um serviço, vai subindo de preço com o passar do tempo. Isso é totalmente normal. Isso é o que se chama de inflação. Justamente, a inflação é uma medição, digamos assim, do aumento ou da diminuição, aí vai ser uma deflação, tá? Então é melhor eu dizer assim, medição da variação dos preços de tudo que consumimos no dia a dia. E aí o que que acontece? O Banco Central, ele trabalha, como que ele define essa taxa Selic? Tu vê que tá tudo interligado, todas as coisas, elas se ligam, elas se conectam. Como que o Banco Central, ele a cada 45 dias, ele define qual é a taxa Selic para os próximos 45 dias? É justamente com base na inflação. Então o Banco Central, ele tem metas da inflação. E qual a meta da inflação para 2020? É de 4% ao ano. Bom, qual tá sendo o rendimento da poupança? 3,15% ao ano. Isso aqui tu consegue perceber o quê? Basicamente, tudo que a gente consome no dia a dia vai subir, o Banco Central vai fazer de tudo pra que suba pra 4% ao ano. Não mais do que isso, não menos do que isso. ele tem que atingir essa meta, certo? Então o que eu compro hoje com R$100, ano que vem vai custar justamente R$104, por quê? Subiu 4%. Só que se eu investir R$100 hoje, eu vou chegar a R$103,15. Ou seja, tô tendo uma rentabilidade real negativa. É isso que importa pro investidor. Anota aí, o que importa para o investidor é o rendimento real, o rendimento acima da inflação. Qualquer pessoa que te disser poxa, o que importa é o quanto rende, é o rendimento nominal, não. O que importa é o rendimento acima da inflação. Isso aqui é o que te enriquece. Poxa, lá em 2015, quanto que foi o rendimento da poupança? Mais ou menos 8% durante o ano. Quanto que foi a inflação? Foi quase 11% ao ano. Então, novamente, aquele cenário que aconteceu em 2015 há pouco tempo, vai se repetir agora. Por quê? Porque o dinheiro vai render, mas menos do que a inflação. Ou seja, eu vou botar meu dinheiro para trabalhar, e ele vai trabalhar, ele vai crescer um pouquinho, mas não o suficiente para me enriquecer. Certo? Não adianta nada eu investir meu dinheiro e ter um rendimento abaixo da inflação. Se não, com o tempo, eu vou perder poder de compra. Imagina só que tu gaste, por exemplo, R$1.000 por mês com supermercado hoje. Gasto R$1.000 por mês, aí eu vou investir R$1.000. Pô, ano que vem tudo vai estar custando quanto? R$1.040. Só que os R$1.000 que eu investi hoje para comprar o Rancho no ano que vem, imagina esse cenário, eu vou ter quanto? Eu vou ter R$1.040? Não, eu vou ter R$1.031,50. Certo? Então, o teu dinheiro tem que sempre ultrapassar a inflação. Isso é o que realmente mede o quanto está enriquecendo. Certo? Esquece quanto é o rendimento nominal. Foca no rendimento real, rendimento acima da inflação. E qual é o gap que a gente vai ver? rendimento real da poupança para 2020. Conforme essa conta aqui, a gente consegue perceber que vai ceder menos 0,85% ao ano. Certo? Para 2020. Não vou colocar o ano porque a gente está focando em 2020. Certo? Então, é justamente por isso que você precisa correr logo da poupança. Se você está investindo hoje na poupança, você precisa sair fora porque o teu dinheiro está diminuindo. Ele vai começar a se reduzir devagarinho, mas cada vez isso vai aumentar mais. E a gente acha que, nossa, isso é impossível. Não, esse cara está falando um negócio que não faz sentido. Gente, isso acontece desde 2014 na Europa. E lá é o rendimento nominal, não é nem o rendimento real. Lá é o rendimento nominal. Isso está acontecendo em toda a zona do euro. E no Japão e na zona do euro desde 2014. todo o dinheiro investindo está rendendo negativo, certo? É um cenário novo no mundo, é um cenário novo nas economias, mas é justamente o que está acontecendo por causa da tecnologia, por causa da própria aumento da expectativa devida. As pessoas estão poupando mais. Tem várias, por causa dos próprios bancos centrais injetando muito dinheiro nas economias, são várias coisas que influenciam nisso. Com detalhes, eu explico isso na live número 28, se não me falha a memória, que é a primeira live que eu fiz lá em setembro, quando isso nem estava acontecendo ainda, foi em setembro de 2019, quando eu mostrei exatamente essa questão de que o Brasil enfrentaria juros negativos. Eu até vou confirmar. Live número 31, renda fixa rendendo negativo no Brasil, isso está chegando. Isso foi lá em setembro que eu fiz essa live aqui, já alertando que isso iria acontecer, eu mostro como isso está acontecendo na zona do euro há bastante tempo, no Japão há bastante tempo, então para você entender todo esse cenário, esse cenário mais global, se você quiser e tiver interesse nisso, vai lá e assiste essa live número 31, certo? Depois, quem estiver assistindo a gravação, eu vou deixar aqui embaixo no box da descrição do vídeo para você assistir, certo? Então, esse é o principal ponto de atenção nesse momento, você já sabe o que está acontecendo hoje e por que você está perdendo dinheiro se você está investindo na poupança hoje. Vinícius, eu não estou investindo na poupança, mas achei legal o tema e estou assistindo essa live, compartilha com quem você conhece e tem dinheiro investido na poupança, não guarda isso só contigo, isso é muito importante, duro das pessoas que cada vez está sendo infelizmente corroído com o tempo se a gente não fizer nada, certo? E aí eu te pergunto de novo, tu dá duro para trabalhar se tu está investindo na poupança hoje, tu dá duro para trabalhar para ganhar dinheiro e na hora de ganhar dinheiro dormindo, tu vai, poxa, deixar rendendo negativo? Não faz sentido. Então, o que eu quero te alertar agora? Até quando isso deve acontecer? Ó, mais ou menos, na minha live 44, tu vai entender sobre os ciclos econômicos, certo? E mais ou menos a gente consegue perceber que, o que são ciclos econômicos? Toda economia é natural, é normal que existam momentos de crescimento e momentos de recessão, de crise, momentos de crescimento e momentos de recessão. E aí, esses ciclos demoram, geralmente tem a duração de sete anos, geralmente. Então, o primeiro ano que o Brasil cresceu depois da crise foi 2017, 2017, 2018, 2019, então, pode ser que mais quatro anos, isso é uma média, tá gente? A gente não tem como prever o futuro. pode ser que por mais quatro anos, a taxa Selic fique extremamente baixa, porque nos momentos de crise, geralmente a taxa Selic sobe, e aí, esse cenário que ele pode mudar, tá? Mas, o que que é, isso deve acontecer? Por pelo menos, creio que, não sei prever o futuro, certo? Ninguém sabe, quem estiver prevendo o futuro para ti é um grande charlatão, creio que, pelo menos, por mais quatro anos, isso possa continuar acontecendo. Então, poxa, não negligencia isso. Tu pode conseguir muita rentabilidade muito maior investindo o teu dinheiro com o mesmo nível, com o maior nível de segurança da poupança, certo? Investindo o teu dinheiro com sabedoria. Poxa, não entrega quatro anos de rentabilidade negativa, porque se tu, por quatro anos, investir mal o teu dinheiro, talvez, tu consiga te aposentar dez anos, quinze anos mais tarde. Por quê? Por causa dos juros compostos, por causa do tempo sendo aplicado nessa jogada. Então, tu negligenciar pouco tempo hoje vai fazer com que tu deixe de conseguir alcançar algum objetivo que tu tenha por, poxa, muitos anos, certo? Então, valoriza isso. Por pelo menos mais quatro anos, pode ser menos, pode ser mais, não sei, mas o fato é que hoje está perdendo dinheiro, certo? E aí, para onde que eu devo pular? Eu entendi, Vinícius, eu tenho que sair dessa, mas qual caminho eu devo seguir? Qual caminho eu devo seguir? porque eu entendi que está tudo errado, que eu não posso investir na poupança, que isso não é o correto, eu tomei essa própria decisão, eu entendi a tua explicação, mas onde que eu vou? Para que lado eu vou? Bom, é natural que as pessoas, elas pensam assim, bom, vou sair da poupança, mas vou investir num CDB, num LCI, num LCA, ou quem sabe vou me aventurar mais ainda. Ao invés de um produto bancário, de um investimento bancário, eu vi que tem debêntures, crise e cráss, que estão rendendo mais, estão rendendo muito mais do que as CDBs, LCs e LCAs. Então, vou investir em debêntures, vou investir em Cris, vou investir em cráss, que são investimentos de renda fixa. Isso aqui é emprestar dinheiro para o banco, isso aqui é emprestar dinheiro para empresas. Só que aí, eu vou te convidar agora para tu assistir a live 37, e para tu assistir a live 46. Na live 37, eu explico por que que o investidor sempre em alta não investe em CDB, LCI, LCA, ou qualquer outro tipo de produto bancário. Basicamente, eu já te deixei um ponto bem claro de todos que eu mostro nessa live 37, que é a questão do FGC, que eu prefiro não confiar, certo? Porque quando eu estou investindo em renda fixa, eu tenho que entender que eu estou investindo reais para ganhar centavos. Eu não vou ter uma rentabilidade muito absurda, exceto em poucos momentos se eu usar alguma estratégia específica de investimento, certo? Mas eu estou investindo via de regras reais para ganhar centavos. Ou seja, se eu estou investindo em dinheiro para ganhar pouco, eu tenho que correr o menor risco possível. De forma que, se eu quiser investir com algum nível de risco, o que eu vou fazer? Eu vou investir em algum investimento que vale a pena, que vai me dar uma rentabilidade muito superior, certo? Que realmente eu vou investir centavos, centavos, para aí sim eu ganhar reais. Embora tu saiba que, talvez sim, talvez não, não sei exatamente, mas que o investidor sempre em alta, ele zera o seu risco de perda porque ele combina investimentos e mantém um grande potencial de rentabilidade. Porque a minha missão é justamente essa, te ensinar a ter três dígitos de rentabilidade, ou seja, mais que 100%, sem correr o risco de perder dinheiro no meio do caminho, certo? Então, poxa, CDB, LC e LCA está fora da minha alçada. Debêntures, Crise e Crass, já investi em tudo isso, gente, já investi em tudo isso. Eu conto nessas lives as minhas histórias, já tive muita dor de cabeça e não vale a pena. Então, qual a recomendação que eu tenho para te dar hoje? Primeiro, tu precisa planejar os teus investimentos. Tu precisa assistir, isso eu falo na live 40, gente, na live 40 eu ensino como a gente planeja os investimentos. Que aí, poxa, eu planejando, porque não é assim, investe nisso, depois nisso, depois nisso, serve para todo mundo. Não, tu tem a tua própria vida. Então, como tu tem a tua própria vida, tu tem que ter a tua própria carteira de investimentos que vai te possibilitar ter a tua vida. A minha carteira de investimentos está configurada para a minha vida. Isso muda, isso muda com as pessoas. Entende? Então, primeiro tu precisa planejar os teus investimentos. Depois, planejou os teus investimentos, o que que tu precisa fazer? Tu precisa, tu precisa saber onde vale e não vale a pena investir. Como que tu sabe isso? Na live número 27 aqui no YouTube. Certo? Então, o caminho que tu deve seguir eu precisaria aqui de umas 5 horas para te dizer exatamente todo o passo a passo. Embora, eu vou te dar uma solução imediata para agora para tu realmente fazer, até vou colocar antes aqui, para tu realmente colocar em prática enquanto tu vai planejar os teus investimentos e enquanto tu entender onde vale a pena e onde não vale a pena investir. Certo? Que é justamente a live número 41. O que acontece? eu te falei aqui ó, assista a live número 41, até vou colocar em destaque. Eu te falei que o Tesouro Selic ele é a alternativa mais segura que existe de investimento no Brasil. Só que o que acontece? O dinheiro que a gente investe no Tesouro Selic tem alguns probleminhas. Primeiro, eu investi na poupança, eu conseguia sacar o meu dinheiro a qualquer momento. No Tesouro Selic eu tenho que aguardar um dia útil para eu conseguir sacar o meu dinheiro. Certo? Outra questão, além de ter que esperar um dia útil, o que eu não precisaria na poupança. O que acontece? Quando eu invisto em um título público eu tenho que pagar uma taxa anual, que é uma taxa de custódia cobrada pela Bolsa de Valores, certo? Que é de 0,25% ao ano sobre o valor investido. É uma taxa pequena, muito pequena, mas como o rendimento é pequeno da renda fixa vai diminuir o teu rendimento. E aí, o que acontece? Existem alternativas, uma alternativa de investimento que se chama o fundo DI do tipo simples com taxa 0 de administração. Exatamente o que eu mostro nessa Live 41. Isso aqui é uma solução emergencial para o teu dinheiro. Certo? Vinícius, você está me recomendando investir nisso? Não, não estou te recomendando investir nisso. Exatamente o que eu estou te mostrando? Assiste a Live 41 porque lá eu explico exatamente o que é o fundo do tipo simples, porque o meu dinheiro que não está investido na poupança nem no Tesouro Selic e que tem esse objetivo de eu ter essa liquidez, essa possibilidade de resgatar a qualquer momento. Certo? Porque o meu dinheiro está investido não na poupança, não no Tesouro Selic e sim num fundo do tipo simples com taxa 0 de administração. Eu te mostro como fazer isso com a tela do meu computador onde dá cada clique. Tu vai assistir esse vídeo e tu vai tomar a tua própria decisão do investimento. Esse é o melhor, é o que eu considero o melhor caminho para tu investir teus investimentos a curto prazo, um dinheiro que tu precisa resgatar em até dois anos, certo? Ou pra formar a tua reserva de liquidez. Aquele dinheiro que tu vai precisar usar, que tu pode necessitar usar pra alguma emergência, pra alguma oportunidade que aparecer, tu quer ter um dinheiro com liquidez ali, certo? Então, imediatamente, se eu estivesse no teu lugar agora, o que eu faria? Eu tiraria todo o dinheiro... Primeiro, eu assistiria a Live 41. Eu tiraria todo o meu dinheiro da poupança e eu, Vinícius, investiria, eu fundei do tipo simples com taxa 0 da administração, certo? E aí, tu vai lá, tu vai assistir, tu vai tomar a tua própria decisão de investimento. O que eu sempre falo, não acredita em diquinha, não segue minhas dicas. Se tu quer seguir algo que eu falo, primeiro, tu tem que entender, certo? Foca bem nisso, eu tô falando bem sério, ninguém fala isso, mas eu vou ter falando. Primeiro, tu tem que entender se isso faz sentido na tua cabeça. Se tu entender que faz sentido, aí tu executa, certo? Não segue dica por dica, isso não vai levar a lugar nenhum, na verdade, vai te levar a ter perdas. Por isso que eu faço aulas aqui e não vídeos rápidos, vídeos faça isso, faça aquilo que vai dar certo. Não, eu explico todo o conceito porque eu quero te dar liberdade. Eu não quero te escravizar com dicas quentes, certo? Então, o que eu faria? Tiraria o dinheiro da poupança, investiria nisso aqui enquanto eu estudo. Se tu, porventura, passou na tua cabeça e investi em CDB, LC e LCA, assiste a Live 37. Se porventura, passou na tua cabeça e investi em debêntures, Cris e Crass, assiste a Live 46. E, poxa, depois disso, tu precisa planejar os teus investimentos. Na Live 40, que está no meu canal no YouTube, todos esses links eu vou deixar na box da descrição aqui quando eu divulgar a gravação, tá? Tu vai entender como planejar os teus investimentos. A partir disso, tu pode assistir essa Live 27 onde eu explico exatamente onde vale a pena e onde não vale a pena investir. Nessa Live 27, tu vai descobrir que o investidor sempre em alta, ele combina os seus investimentos pra ele conseguir ter ganhos de três dígitos sem correr o risco de perder dinheiro no meio do caminho. Investindo no quê? Já vou te adiantar. O conceito tu vai entender nessa Live 27, mas eu já te adianto. A gente investe em ações, fundos imobiliários, títulos públicos, dólar e ouro. E a partir dessa combinação aqui a gente consegue esse nível de resultado. Só que tu vai ter que assistir essas Lives aqui, essas aulas, todas as Lives são aulas pra tu entender exatamente isso. Então, solução imediata. Live 41. Solução, como é que eu posso chamar? Solução definitiva. Conhecimento. Tu vai ter que decidir investir no teu conhecimento. Tu vai ter que dedicar tempo pra assistir essas aulas aqui. Eu te recomendo mais assistir a Live 44 em que eu explico ciclos de mercado. Eu mostro como usar esses cinco investimentos que eu até falei aqui. Ações, fundos imobiliários, dólar ouro, títulos públicos. De forma a tu surfar esses ciclos de mercado, esses ciclos de crescimento, de recessão. De forma que tu consiga ganhar dinheiro tanto em alta quanto em baixa. Tanto em momentos de crescimento quanto em momentos de crise. Sem tu precisar saber exatamente se a gente tá numa crise ou se a gente tá num momento de crescimento. Porque ninguém sabe. A gente sabe o que aconteceu pra trás. Mas o que vem amanhã a gente não sabe. Tudo pode mudar de uma hora pra outra. Certo? Mas a solução definitiva é tu investir no teu conhecimento. E é muito engraçado porque a maioria das pessoas, poxa, a gente vê muita gente reclamando sobre a previdência social. É uma sacanagem essa reforma da previdência. Poxa, a previdência mudou. A gente vai ter que continuar trabalhando pra caramba. Pá, pá, pá. Aí muitas pessoas reclamam. O SUS é ruim. A saúde é ruim. Eu entendo. Realmente é ruim. Educação no Brasil é ruim. E a gente fica concentrando energia nisso. reclamando que é ruim. Os bancos são maus. Eles pagam uma rentabilidade baixa na poupança. Só que, poxa, nenhuma dessas instituições elas têm o dever de justamente determinar o meu sucesso ou o meu fracasso. Só eu posso fazer isso. Só eu preciso tomar decisões. Ou eu vou viver, eu vou focar a energia em estar reclamando da previdência social, da saúde, da educação, dos bancos que cobrem altas taxas de empréstimo, pagam um pouco pro investidor, ou eu vou concentrar minha energia em resolver esse problema. E como que eu vou resolver esse problema? Eu tenho que achar algum caminho, eu tenho que seguir algum caminho. Eu tenho que, nesse caso aqui que a gente está falando de investimento, poxa, adianta eu reclamar que a rentabilidade da poupança está negativa? Não, eu vou ter que buscar conhecimento, eu vou ter que entender como funciona. Somente eu sou responsável pelos meus resultados. E no momento em que a gente entende isso e coloca isso em prática, tudo muda. Eu passo de uma situação de vítima e mudo para uma situação de que eu vou buscar para resolver esse problema. Poxa, isso era dever de outra pessoa? Talvez seja, só que eu ficar dizendo que é dever de outra pessoa não vai fazer eu melhorar o meu resultado, não vai mudar nada para mim. Então, tu precisa investir no teu conhecimento. Eu te recomendo justamente, e eu creio muito na lei do dar e receber, por isso que eu entrego tudo isso aqui, tudo. Tudo que está no meu programa de acompanhamento, chamado Programa Investidor Sempre em Alta, eu entrego nas aulas de forma totalmente gratuita, porque eu acredito fielmente nisso, eu quero entregar o máximo possível. A gente pode encontrar a solução. Qual o melhor caminho para tu seguir? Solução imediata é essa. Faz isso ontem, assiste essa live ontem. Solução definitiva é conhecimento, é tu entender. Isso realmente, os próximos passos a partir daqui é investir em conhecimento. E aí, tu começar, no planejamento dos investimentos, tu vai entender, tu tem algumas soluções para curto prazo, outras para médio prazo e outras para longo prazo. E aí, tu vai investir conforme o prazo que tu tem. Eu explico todos os horizontes de tempo nessa live 40. E aí, a partir daí, tu vai ter que buscar um método de investimento para tu investir. O meu método de investimento, o meu, das minhas dezenas de alunos, é justamente a gente se dedica em uma alternativa de investimento com muita simplicidade, muita tranquilidade para investir. Porque é natural a gente dedicar 30 minutos por mês para acompanhar os nossos investimentos. Nada mais do que isso. uma alternativa, um método de investimento que tu não precisa saber da notícia. Na verdade, saber da notícia fica sempre antenado quanto que está a taxa selic, quanto que subiu, caiu, o que eu faço agora. Isso é prejudicial. Isso só te dá ansiedade. Isso só te dá medo de perder dinheiro. Dá sempre aquela sensação de que tu não está pronto. Quando tu não tem um método, é isso que acontece. Tu nunca sabe se o que tu está fazendo realmente está certo. Tu não sente isso? Tu vai investir o teu dinheiro. Será que eu deveria investir aqui? Será que isso vai dar certo? Será que eu não estou analisando errado? E se acontecer tal coisa? E se acontecer outra coisa? Nada no mundo paga tranquilidade. Justamente por isso que a gente investe de forma simples, com 30 minutos por mês, automatizando nossos investimentos de forma a ter tranquilidade, não ter essa ansiedade, não ter medo, não ter dúvida. tendo rentabilidades, por exemplo, hoje eu recebi um feedback de um aluno meu que ele conseguiu aí nos últimos meses uma rentabilidade de 250% e outra superior a 100%. E ele me comentou qual foi o investimento e hoje estava subindo mais 7%. Então, tudo isso sem correr o risco de perder dinheiro. Claro, eu vou ter que deixar de ficar buscando qual o melhor investimento, qual aquela dica mágica. Eu vou ter que entender o conceito da coisa. Eu preciso de clareza para saber cada passo que eu tenho que dar. e justamente isso que eu te convido a fazer. Se tu quiser ter tudo isso investindo, continua acompanhando aqui as aulas porque eu realmente não guardo nada. Tudo o que tem dentro do meu programa eu entrego aqui nas aulas ao vivo. Se alguma vez tu cogitar, poxa, eu quero ter o acompanhamento do Vinícius, eu quero ter um contato direto com ele, eu quero, quando eu tiver uma dúvida ou uma pergunta, eu mando para ele uma mensagem e ele vai me responder. Eu quero ter esse contato com ele. Eu quero mandar o áudio e que ele me responda na hora. Poxa, aí tu vai entrar no programa Investidor Sempre Alto. Se não, tu pode ver aqui que tu vai ter acesso a todo esse conhecimento. Eu não fico guardando aquela história de poxa, estou passando algum conteúdo, ah, o restante é só para quem entrou em tal coisa, quem comprou tal coisa. Isso não existe comigo, certo? O que eu quero te perguntar agora? Tu aprendeu algo? Então, tu tem esse dever de casa, hein? Assistir essa aula aqui e tomar a tua própria decisão. Depois, começar uma jornada que não tem fim. Jornada de conhecimento. Certo? Beleza. Então, vamos lá. Pergunta que eu te faço agora. Tu aprendeu algo novo nessa aula? Se tu aprendeu algo novo, compartilha comigo aqui nos comentários. Deixa eu saber o que que tu aprendeu de novo nessa aula aqui. E o que que tu vai mudar? Eu gosto muito do comprometimento, né? Quando a gente se compromete, fica mais forte. O que que tu vai mudar a partir de hoje nos teus investimentos? Comenta aqui embaixo. Coloca uma deadline, coloca um prazo. Vou parar de investir, vou sacar meu dinheiro da poupança em tal data e vou investir em tal coisa. Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Eu vou ficar muito feliz em participar disso. E me explica, me diz o que que tu aprendeu de novo aqui nessa aula. Vou ficar muito feliz em ler esse comentário e responder esse comentário pra ti. Certo? E se tu realmente curtiu, tu gostou dessa aula aqui, o que que eu peço pra tu fazer agora? Se tu estiver assistindo pelo YouTube, aqui embaixo tem um botãozão vermelho escrito INSCREVER-SE. Clica nele, vai aparecer um sininho. Aí tu clica nesse sininho. Mas não deixa de fazer isso, porque assim tu vai ser notificado ou notificada de todos os vídeos que eu postar. São pelo menos 10 vídeos por semana que eu divulgo no YouTube. Então faz isso agora. Clica aqui embaixo em INSCREVER-SE e ativa o sininho. Além disso, aproveita e me acompanha pelo Telegram. aqui embaixo, o primeiro link que tu vai ver aqui embaixo nesse box da descrição ou vai estar nos comentários, é do nosso grupo Galera Sempre em Alta. É um grupo no Telegram, todo dia tem conteúdo novo, conteúdo exclusivo pra esse grupo da Galera Sempre em Alta e além de divulgar esse conteúdo que é exclusivo, eu divulgo todas as aulas que eu faço e além disso eu faço uma análise da aula. Porque sempre que eu divulgo uma aula, eu reassisto essa aula. E aí depois de eu reassistir essa aula, eu lembro de várias coisas, talvez alguma coisa que eu esqueci de falar na aula, eu complemento essa aula, eu passo um novo feedback, um novo olhar sobre essa aula. Então tem muito conteúdo novo, exclusivo. E por que eu tenho isso? Porque as redes sociais elas entregam pra muito pouca gente que me acompanha os meus conteúdos. Esse é o jogo da ferramenta. Só que, poxa, eu quero entregar esse conteúdo pras pessoas, conteúdo de valor, só que acaba não chegando. Então eu resolvi criar esse canal justamente pra eu conseguir fazer com que todos os meus conteúdos mais importantes cheguem a todo mundo que é da galera. Sempre em alto, o link tá aqui embaixo. E aproveita e já me segue também no Instagram, meu Instagram é arroba marinovinicius pra gente ter um contato mais direto. Praticamente todo dia eu abro uma caixinha de perguntas e respostas, então tu pode me fazer uma pergunta lá e eu vou me dedicar a responder essa tua dúvida, essa tua pergunta. Certo, gente? Foi um prazer enorme estar aqui. Um grande abraço e eu espero ter contribuído contigo. Até mais.